Olá pessoal, um abraço pra você ligado no Fox Sports em todo o Brasil, estamos juntos novamente. Noite decisiva da Copa do Brasil pra você, imagens direto do estádio do Morumbi. Do Atlético Paranaense, o árbitro ali no centro do gramado, Wagner do Nascimento Magalhães, autoriza, rola a bola! Começa o jogo da Copa do Brasil pra você com exclusividade. Aperta ali o Pablo, a tentativa no campo de ataque, sai com a bola dominada ali o Trelles, a abertura e já vai pra área. Espera o cruzamento, ela passou, Valdívia ajeitou, pra fora! Petros numa grande chance do time do São Paulo. Primeiro lance de perigo, olha o Valdívia, ele poderia tentar o gol. São Paulo, a chance pra fazer o cruzamento, a bola perigosa, Santos foi buscar no alto. E hoje o Diego Souza volta a ficar no banco de São Paulo, vem! Olha o Atlético, o Nicão bateu pro gol, Sidão soltou, pegou o Sidão! Fica como último homem ali no campo de defesa, apenas o Sidão atrás. Agora é a vez do Atlético começar a subir um pouco mais a marcação. São Paulo tenta na velocidade, Nenê acompanha, domina, arma pra bater, pé esquerdo, tentou. Lisieiro chegou na área, cortou o pé direito na bomba, em cima do Thiago Heleno. Ainda tentando de longe o time de São Paulo com o Edre Militão. Cruzamento mais uma vez, Valdívia se apresentando. A Fausta, Paulo, André, Valdívia domina, gol do São Paulo! Valdívia, aos 25 minutos, abre o placar no Morumbi! A bola pra dentro da área! Repare aí, olha! Ele do outro pelo alto! Um para o São Paulo! Zero para o Furacão! Pascual! O giro em cima do Thiago Heleno desmontou o zagueiro do Atlético Paranaense. Primeiro que o Thiago Heleno se armou pra que ele saísse pra direita dele. Ele fez o contrário, dominou pra direita, que é a perna boa dele do Valdívia, em cima da perna esquerda, que estava fora do chão do zagueiro, e bateu de virada. Golaço do Valdívia! Golaço do Valdívia, que bota o São Paulo. Nesse instante, a decisão da vaga vai para os pênaltis com o placar agregado de 2x2. No jogo, a vantagem é do São Paulo 1x0, no placar agregado 2x2. Resultado que leva a decisão para os pênaltis. Olha o Nenê, Nenê, ajeitou, disparou! Gol do São Paulo! Nenê! Deve desvio na finalização do Nenê! Matou o goleiro Santos! Explode a torcida do São Paulo, no Morumbi, a festa com o Nenê! Veja a repetição, São Paulo no ataque, o Nenê vai dominar, olhar para o gol, ameaçar, batê, ela desvia no Thiago Heleno e mata o goleiro Santos! São Paulo 2, Atlético 0, Pascoal! Agora a vida do Atlético vira um inferno. O Atlético tudo para fazer um gol, para manter o resultado 2x1, 2x1 e equiparar a situação. E novamente, ir para os pênaltis, a possibilidade existe, mas o toque do Thiago Heleno matou completamente o goleiro Santos. Ele estava indo para o lado esquerdo, a bola bate no zagueiro e entra no canto direito. Nenê, bateu bem na bola, bateu bonito. Vai para o ataque o Atlético, ali o Camacho. Nicão, aberto pela direita, a bola para dentro da área, cruzamento, pode ser... A bola para fora, é pênalti! É marcado o pênalti para o Atlético! Todo mundo fora da área, partiu, bateu o gol do Atlético! Guilherme na cobrança de pênalti, bota lá dentro, a festa é parada esse, tá lá! Guilherme bateu bem com o paradinho e lá no cantinho, 2x para o São Paulo, 1x para o Atlético! Domina, vai para cima o Valdívia, abertura ali pela direita, Regis, encarou a marcação, balançou o pé esquerdo, bateu direto! Pintou para o gol, tentou, a bola fez a curva, dá um para o time do São Paulo! Ralf Rodrigues, que jogão no Morumbi! Olha o Furacão, pintou, o corte por baixo, Pavês, ajeitou, disparou! Uma bola perigosa, ela vai para fora! Chega com perigo o Furacão! O Pascoal faz o gol na cobrança de pênalti, Jusceler fez o passe, Nenê, girou, boa abertura e a chance, Regis pela direita, em cima da marcação, mais atrás, Nenê, Valdívia, o corte na hora H! Pavês do lance e o assistente também participando, vamos ver a repetição? Está aí o Carleto, passe para trás, Thiago Beleno, olha onde é que trabalha aí, o Lúcio tentou na frente, Pablo sai um pouco da área, o Pablo vai buscar jogo pelo lado esquerdo, sai a tabela, é Pablo mais uma vez, Guilherme Esperon, olha o gol! Gol! No Atlético! Vai para cima o Atlético e empata o jogo, Matheus Rosseto! Boa jogada do Pablo, assistência perfeita e está lá! Tudo igual no Morumbi! Dois para o São Paulo, dois para o Atlético! Pascoal! É, o Atlético voltou, mas insinuante, marcando adiantado, botando as suas linhas mais à frente e consegue em cima do lado direito da defesa do São Paulo, o Arboleda demorou uma eternidade para pensar na marcação em cima do Pablo. Lisieira um pouco mais pelo meio, o lançamento agora é legal, Petros na linha de fundo, cruzou, e a bola passa na cara do gol! Meio, abertura na direita, o Valdívia volta, acompanhando na marcação, o lançamento, o Carleto na trave! O cruzamento que saiu da direita, a bola viajou, e olha o Carleto, a distância que está o Carleto para chegar e bater para o gol! Tiago Heleno, pé esquerdo, mete pelo alto, sai o desvio, Lisieiro, escapou bem, Diego Souza, partiu, pode ser o primeiro lance dele, Lisieiro ganhou área, bateu para o gol, jogou para fora! Mas é o São Paulo que vai para cima! Aí o Diego, abriu, pé direito, a chance, Nenê dominou, vai bater, espalma! E o Santos! Joga para a linha de fundo, a experiência do ataque! Nenê, Diego Souza, ele domina, olha, Diego Souza pelo meio, Valdívia passou, abertura, bola, passa na cara do gol, por todo mundo, vai embora! De novo, o Lascun, Nenê! Aí a chance no cruzamento, Valdívia chegava e o... Teve o corte também, afastou o Paulo André, a bola volta para o São Paulo, a chance, o toque, pegou o Santos! Está ligado aqui no Twitter, dizendo, só esperando o Cruzeirão! Olha o Nicão, dominou, disparou! A bola perigosa na rede, do lado de fora, chega com perigo o furacão! Outro arremesso lateral, já cobrado! Olha o São Paulo para dentro da área, levantamento, a bola passando por ali, Cueva! A bola para fora! A impressão que eu tenho é que já estava parado o jogo, é isso mesmo! Já tinha parado o jogo o assistente! Vamos ver a repetição! Bola para a área! Diego Souza esperava por ali, a bola bateu no árbitro, Cueva dominou! Ajeitou, pintou o São Paulo, a bola passa, cruzada pela pequena área! Vai embora e se perde a linha de fundo! Passa de novo na frente do gol! Olha o cruzamento, vem o Cueva! Cueva, ele recebe de volta, domina a Cueva! Olha para a área, são três jogadores esperando a bola pelo alto! Ainda a tentativa do São Paulo, disparo para o gol! Ela vai para fora! Está todo mundo ali! É o último lance! Aí a tentativa! Afaustou, Paulo André, tentou o São Paulo, insistiu! Pegou, Santos! Mas teve a vitória em Curitiba, 2x1 Atlético, no agregado 4x3 para o Furacão! Já passamos dos 49 minutos! Tem a cobrança de falta o goleiro Santos! Termina o jogo no Morumbi! A classificação é do Atlético com a sua torcida no Morumbi! Tchau! Tchau!